Oiê! E aí, animados para mais uma história? Hoje eu vou contar a história de um bolinho muito gostoso e uma raposa muito esperta. Fica comigo! Era uma vez um vô e uma avó. Um dia o vô acordou e disse Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso para a gente comer. A avó pegou dois punhados de farinha, recheou a massa com creme de leite, formou um bolinho redondinho e pôs no fogo para assar. O bolinho ficou dourado e cheiroso e a avó colocou na janela para esfriar. No começo, o bolinho ficou lá, bem quietinho, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o assoalho, do assoalho para a porta, foi rolando até chegar no quintal. Do quintal, foi rolando para a porteira, para fora, até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho, pela estrada fora, rolando, rolando. Até que numa curva, ele encontrou. O quê? Uma lebre. Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não me papi não, me papi não, dona lebre. Deixe-me cantar uma canção. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho. O avô não me pegou, a avó não me pegou e nem você vai me pegar. E lá se foi o bolinho, pela estrada fora, rolando, rolando. Até que numa curva, ele encontrou. O quê? O lobo. Bolinho, bolinho, eu vou papar você. Não me papi não, me papi não, seu lobo. Deixe-me cantar uma canção. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho. O avô não me pegou, a avó não me pegou e nem você vai me pegar. E lá se foi o bolinho, pela estrada fora, rolando, rolando. Até que numa curva, ele encontrou. O quê? Uma raposa, muito esperta, com voz de boazinha, que perguntou. Bolinho, bolinho, onde você vai assim, rolando, rolando? Eu vou pela estrada fora, passeando e cantando a minha canção. Ah, bolinho, cante pra mim a sua canção. Eu sou um bolinho, redondo e fofinho. De creme recheado, no forno fui assado. Rolando e cantando, cheguei até aqui. Que bela canção, meu querido. Pena que eu não sou boa de ouvido, não escuto muito bem. Lindo bolinho, pule aqui no meu focinho, fique mais pertinho, pra eu te ouvir melhor. E o boboca do bolinho pulou no focinho. E, enlac, a raposa papou o bolinho inteirinho sem mastigar. Cadê o bolinho? Sumiu. Pra onde foi? A raposa engoliu.